oi pessoal do youtube seja bem vindo no canal mais uma vez hoje vou mostrar a cidade a segunda cidade de moçambique a segunda cidade a segunda capital de moçambique que nós realizamos na baixa da cidade vocês podem ver onde nós estamos um lugar muito incrível muito bonito o qual talvez vocês podem conhecer um dia aqui chamamos de praça de município onde a baixa da cidade se encontra muito obrigado para que nos acompanhe diretamente lá obrigado por fortalecer nosso canal não se esqueça de comentar deixa teu like aí para oferecer mais nossa amizade deixa aquele comentário aquele amor por nós este é o todo a parte onde nós mostramos e a pessoa para mais vídeos vocês podem ver que nós estamos aqui sempre 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 para trazer muitas partes muitas partes boas pessoal muitas partes para você mostrar onde nós estamos tudo tudo pessoal agradecemos por tudo que nós estamos aqui as todas as coisas que nós temos agora pessoal obrigado e aí o 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal